Oi, Loucos por Jesus! Chegamos aqui no canal mais louco do YouTube pra te abençoar com algo do coração do Senhor nesse dia, diretamente aqui do quartinho de oração. Hoje eu quero falar sobre sim, não e espere. Um dos maiores desafios da vida cristã é manter uma vida de oração contínua, contínua. Eu conheço muita gente, e eu já fui um desses, que assim, tinha períodos da vida que eu orava muito, períodos que eu orava pouco e períodos que eu não orava. E isso sempre foi muito ruim, mas há muitos anos atrás Deus deixou bem claro pra mim assim, no sim, você tem três opções, ou você ora, ou você ora, ou você ora. No meu reino, as coisas só acontecem debaixo de oração. E eu, quando essa ficha caiu, eu entendi. Por exemplo, quer ver? Vou te dar um exemplo. O maior castigo que um pai e uma mãe pode dar pra um filho ou pra uma filha é parar de orar por eles. Pode dar melhor faculdade, melhor tudo, melhor dinheiro, maior herança. Se você não orar pelo seu filho, você destruiu o futuro dele. Destruiu. É nesse nível. Oração não é muito boa. Ela é tudo. Mas a gente fica meio assim com a oração por causa do resultado. A gente acha que a oração tem que ser... Só que a gente esquece que a oração pode ter três respostas. Sim, não e espere. Sim, não e espere. O que é o sim? É quando Deus, dentro de muito tempo ou de pouco tempo, te dá aquilo que você está pedindo. O que é não? Não, eu não vou te dar agora nem depois. Esquece esse pedido. E o que é espere? Espere é... Você pode vir a ter isso amanhã, mas hoje você não está pronto pra isso. Hoje isso... Se isso chegar à sua mão, vai te fazer mal. Sempre nossas orações vão cair num desses três. Então já teve pessoas que viraram pra mim e falaram assim... Deus não ouviu minha oração. Mentira. Deus ouve todas as orações. O que a pessoa estava tentando dizer, na verdade, é que Deus disse não. Agora, eu preciso te lembrar que não também é resposta. Espere também é resposta. Ficamos bravos com Deus quando Ele não diz sim pra nossa oração, como se o simples fato de orar fizesse Deus agir por nós por meio de mágica. Não. Não é assim. Deus pode, e como o Pai Celestial que conhece o nosso futuro, Ele pode dizer não na nossa lata. E pode dizer não sem dar explicação. Simplesmente dizer não. Pode dizer sim. Agora, quando Ele diz não, quando Ele diz espere, Ele não está sendo mal. Ele está te preparando pro sim que você precisa. Então, muitas vezes, sondar o coração de Deus, quando vem um não e um espere, é uma forma da gente descobrir como melhorar a nossa oração pra realmente termos aquilo que Ele quer que tenhamos. Deus não se move pelo que queremos, mas sim pelo aquilo que precisamos. Comece a entender isso e a orar em nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada vida e eu te peço, não nos deixa parar de orar, de jeito nenhum. Qualquer que seja a resposta, sim, não, espere, que a gente continua. Porque tem grandes promessas pra aqueles que perseverarem na oração. Eu abençoo os teus filhos e filhas, principalmente, quando a resposta for não ou espere. Ajuda-nos a permanecer em nome de Jesus. Você foi abençoado? Você foi, deixa um like aí, se inscreve no canal, manda esse vídeo aí pra muita gente ver esse vídeo, né? Passa na loja do ursinho e adquira esse livro. Olha, Jesus, o livro. Sabe o que tem aqui? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas os textos na ordem cronológica. Então, eles pegaram Mateus, Marcos, Lucas e João e colocaram todos os textos em ordem cronológica. Esse livro só tem os evangelhos. Mais nada, mais nada. Mais os quatro evangelhos em ordem cronológica. Maravilhoso, maravilhoso. Jesus, o livro. Tem também essa bíblia, né? A bíblia Anote, que tem espaços na página pra você fazer as anotações que você quiser. Tem também camisetas como essa, O Amor Me Amou, que é da nova coleção da loja do Lucinho. Tem muita coisa bacana na loja do Lucinho, comprando lá acima de R$170,00. O frete é grátis pra todo o Brasil. E, por fim, quero te convidar a vir conosco pra Terra Santa, pra Israel. Todo ano temos caravanas pra Israel. Escreva lá, entra lá no site viajeconocinho.com.br Leia lá o roteiro de cada viagem, o preço, forma de pagamento, parcelamento. Escolha a sua caravana, se inscreva e venha conosco andar nessa viagem incrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí